Descubra se seu gato é fênia pela cor do pelo. Todo gato tricolor é fênia? Gato tricolor traz sorte? Será mesmo que a sorte de ter três cores é só das gatas? Já parou para pensar quantas cores de gatos existem por aí? Além de tons únicos, também é possível encontrar animais com as mais diferentes combinações de pelagens, como é o caso do gato tricolor. Sim, é isso mesmo, existe gato de três cores, e é praticamente impossível não se apaixonar por esses bichanos. Esses gatos são chamados de gatos calico nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje o canal Bicho Batuta te conta se realmente um gato de três cores é sempre fênia. Então fique ligado e venha com a gente. Sim, é verdade que 99% dos gatos tricolores são fênias e apenas 1% são machos. Este colorido encanta os olhos humanos e por isso estas fênias são as primeiras a ganhar em um lar em feiras para adoção. São as famosas três cores, laranja, preta e branca. Mas por que a maioria dos gatos tricolores são fênias? A mistura das três cores é uma condição genética. Você se lembra das aulas de Biologia do Ensino Médio? Vou relembrar rapidamente para você. A fêmea carrega o cromossomo XX, e o macho carrega o cromossomo XY, e estes cromossomos são responsáveis por determinar o sexo da prole. Assim sendo, XO é o cromossomo laranja, e XO, sendo este O, minúsculo, é o cromossomo preto. Em um XOXO, sendo o último O minúsculo, o gato é tricolore, porque tem XX, o gato é fêmea. Mas então, onde entra a cor branca? A cor branca sempre faz combinações com outras cores, por isso é comum gato preto e branco, laranja e branco, só branco, e assim por diante. O gene W, responsável pela cor branca, aparece de forma independente, sem intervenção masculina ou feminina. Está gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal Bicho Batuta, ative o sininho de notificações, compartilhe e deixe seu like. Variedades de pelagem Existem diferenças entre as três cores. E a mistura ou quantidade de cada cor depende da influência do gene mais dominante. No geral, determina-se os tipos de gatos tricolores por meio da proporção da cor branca em relação às demais. Além disso, leva-se em conta o tipo de padrão que as cores formam. O mais comum tem uma mistura aleatória de cores, e conhecida como um mosaico. A pelagem espanhola ou cálida contém a base branca, predominante na barriga, patas, peito e queixo. O restante do pelo tem manchas suavizadas em tom de cinza carvão, quase um azul, ou preto, além de creme ou laranja. Estas variações podem ser diluídas, sendo tons mais claros, ou sólidas, com tons mais escuros. A pelagem de tartaruga ou quere é chamada assim por causa de sua pele multicolorida muito distinta. Tem padrões de pelagem assimétricos, ou seja, as manchas tricolores são diversas ao longo do corpo. Aqui a cor preta predomina e a branca é escassa. Normalmente tem as cores preta, marrom e um vermelho alaranjado. Às vezes, sua coloração é menos intensa devido à sua genética, mas também pode ter uma pelagem mais escura. Gatos com este padrão de cores são frequentemente chamados de torbis. A pelagem tigrada é aquele gato tricolor todo malhado, com distribuição igual ao longo do corpo. Esses gatinhos são bastante raros e belos. Há também uma pelagem diferenciada que é chamada de quimera, que é quando o gatinho tem uma cor de um lado e uma cor diferente do outro. Isso pode acontecer não somente na cabeça do gato, mas também em todo o corpo. Mas, e os machos? Machos tricolores são raros e quase sempre inférteis. Eles nascem com uma normalidade genética XXY. Então os machos geralmente são de cor laranja com manchas pretas, e pouco branco. Alguns deles são hermafroditas, e isso acontece quando a fêmea está se desenvolvendo e sofre um desequilíbrio hormonal. Por isso, sempre que vir um gatinho tricolor, pode apostar que é uma fêmea, e se for um macho, então você é uma pessoa muito sortuda. Mas, independentemente do sexo desses filhotes, eles são adoráveis. Personalidade da gata tricolor As gatinhas tricolores têm uma personalidade e atitudes especiais. Elas são verdadeiras caçadoras, brincalhonas, têm uma quantidade infinita de energia e às vezes podem parecer obstinadas. Isso torna importante que você reserve bastante tempo para brincar, pois o tempo que vocês passam juntos terá um impacto na personalidade delas e no seu vínculo. Elas também têm a reputação de serem atrevidas, e muitas vezes um pouco distantes e independentes. Mas elas também são gatinhas muito leais e adoráveis. O gato tricolor é uma raça? O gato tricolor não é uma raça em específico. É bem mais comum você encontrar um gato tricolor sem raça definida, mas algumas raças também possuem variações tricolores, mas são mais raras, como por exemplo os gatos persas, o menicom, angorá, gato exótico e vanturco. Tanto os gatos de raça pura quanto os gatos de raça mista podem produzir uma pelagem tricolor, tanto de pelo curto como de pelo longo. Algumas gatinhas tricolores foram famosas. No célebre conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, o narrador maltrata impiedosamente seu animal de estimação. Ao contrário do que a história pode fazer pensar, o escritor adorava animais. Ele mesmo tinha uma gata, que ele nunca maltratou, chamada Caterina. O autor frequentemente escrevia seus contos com ela sobre seus ombros. Conta-se que, alguns dias após a morte do autor, Caterina não resistiu à ausência do seu dono e também faleceu. A gatinha Tama era chefe da estação de trem Kishi, em Kinokawa, no Japão. Diariamente, Tama usava um chapéu de chefe da estação e ficava sentada em cima de um portão de bilhetes como se estivesse verificando se estava correndo tudo bem. Em vez de um salário, a ferrovia dava comida e hospedagem à gatinha. Gato Tricolor traz sorte? Muitas pessoas consideram que gatinhos com pelagem tricolor trazem boa sorte. Há algumas lendas e histórias ao redor do mundo sobre isso. Se você tiver a sorte de um gato com esta pelagem aparecer em seu sonho, você desfrutará de boa sorte no amor. Nos Estados Unidos, eles são chamados de gatos do dinheiro. Na Irlanda e na Escócia, acredita-se que trazem boa sorte aos seus donos. De acordo com o mito turco, esses gatos foram criados por um mago usando fumaça. No Japão, acredita-se que protegem os navios de fantasmas, tempestades e naufrágios. No Camboja, os quemeris pensavam que vinham do sangue de uma jovem deusa nascida de uma flor de lótus. Os antigos celtas pensavam que se um gato tricolor macho ficasse em uma casa era considerado um bom presságio. De acordo com o folclore inglês, esfregar uma verruga no rabo de um gato macho tricolor cura verruga, mas apenas no mês de maio. Uma lenda afirma que todos os gatos tricolores atuais são descendentes de um gato preto que hospedou o sol enquanto caminhava sobre a terra. Como o sol teve que deixar o corpo do gato de repente, deixou para trás alguns de seus raios dourados no pelo do gato. Então, se você está procurando um gato com grande personalidade, as gatas com esse tipo de pelagem podem ser a sua escolha. Elas o manterão alerta, ao mesmo tempo em que lhe darão uma lealdade tamanha. Mas, independentemente do gênero ou raça desses gatinhos tricolores, eles são maravilhosos e enchem nossos olhos de beleza, não é mesmo? Então me conte nos comentários se você já viu um gatinho tricolor ou se você tem um, e me diga o que você acha deles. Compartilhe sua própria experiência conosco e certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos. E até o próximo vídeo.